É isso aí rapaziada, aqui acompanha o trabalho aí, Emerson Braz de novo na área aí, tamo com o grande amigo Marcos aí, né Marcão? Presidente da área, o celular tocando diretamente da lucraria do Russo, mais um camaquinho da marca Oliver aí, pra você estar comprando aí, beleza rapaziada? Dá um filmado aí Russo, nos detalhes aí ó, telefone tocando, a gente não pode atender agora, estamos numa cirurgia aqui, diretamente numa cirurgia né Russo? É, cavaquinho bonitão, acabou de sair do forno, acabou de sair do forno, do grande Marcos né Marcos? E aí Russo, fala aí os detalhes desse cavaquinho aqui, como que é? Então, são um cavaquinho em jacarandá da Bahia, tampo em pinho alemão maciço, escala em jacarandá escuro, traste em alpaca, importado e tarraxas douradas Manda ver, Russo, vai Beleza Russo, é isso aí, hein? Beleza, maravilha! Quem quiser esse cavaquinho, só entra no site www.emersonbrasamusic.com.br Valeu rapaziada!